Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thay Nath e Dess. No primeiro vídeo de hoje eu vim trazer uma receita que tem muitas visualizações aqui no meu canal, que é a receita de bolo na Air Frye. Então eu aproveito para trazer algumas respostas referente à coberta que funciona na Air Frye. Com relação ao custo, eu usei ela todos os dias durante um mês e eu percebi que na conta de luz teve uma crédito de mais ou menos R$15,00. Então aí não se coloca no celular, mas é questão do benefício. Para mim eu acho que vale muito a pena. Outras pessoas me perguntaram também o tamanho dela. Deixa eu verificar aqui. É 2,9 litros. Então, ela vai muito grande, tem maiores no mercado. Já faz 3 anos que eu estou com a minha, então ela sai aqui, a minha ela sai com essa geleirinha, né, com esse suporte. E eu não tenho nenhum segredo assim, eu lavo ela com a parte amarela da Air Frye, gente, porque ela está durando bastante. Então, eu não grudo as coisas aqui, mas, por exemplo, eu vou fazer um frango ou até uma batata, que não teve aquela asterica. Asterica, eu costumo colocar um pouco de manteiga no suporte, só pelo sim pelo não. Mas, ok, para mim isso é um fruto. Então aqui no canal eu já tenho um bolo de bar, um bolo de cenoura, que eu também fiz na Air Frye. Hoje eu quis fazer um bolo diferente, então eu vim fazer um bolo de chocolate. Fica comigo até o final do vídeo para você avisar o participato de como fazer um bolo, inclusive para também fazer aquele bolo com aquela calda aqui, aquela frachinha, sabe, muito gostoso, muito saboroso. Então vamos lá para o papá. Agora, nós vamos colocar o ovo. Ovo. Isso. Coloca aqui, então, três ovos. Eu vou mexer. Pode, pode mexer. Então, todos os ingredientes vão ficar na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida com relação a como fazer, como é que funciona, deixa aqui nos comentários que eu vou responder cada um também. Até posso fazer algum outro vídeo fazendo... Minha, fica delícia, mamãe! Tá bem? Então, aqui eu vou colocar duas xícaras. A minha xícara tem 125 ml. Tá bem? Isso, mãe! Para esse tipo de bolo mais lindo, mais caseiro, eu costumo não fazer arável, então ela não melhora a açúcar, não melhora a farinha. Pode ficar um bolo mais aerado. Aí sim, nesse caso, eu acabo peneirando. Mexe mais um pouquinho, filha. Pronto. Margarina? Margarina. Então, aqui vai três colheres de margarina. Olha a bagunça. Agora deixa a mana mexer um pouquinho? Vem, mana. Vem, mana. Ó, eu já mostrei no bolo de cookie de banana a textura deste creme, que é somente o açúcar, o ovo e a margarina, eu vou trazer vocês aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, se você quiser, você pode também bater na batedeira, tá bem? Como eu quero que as meninas me ajudem nesse processo, aí eu tô fazendo na mão mesmo. Quanto mais fofinho ficar nessa hora, mais fofinho fica o seu bolo. Então, agora eu vou colocando um pouco de leite, um pouco de frigo. Um pouco de leite, mexe lá, filha. Devagar, devagar. E um pouco de frigo. Quer ajudar nesse processo, filha? Sim. Um pouco de leite, um pouco de frigo. Deixa assim ela misturar mais o frigo. Então, agora eu vou colocar um pouco de café, tá bem? Aqui tem aproximadamente duas colheres de sopa de café. Eu acredito que isso vai ajudar a realçar o sabor do chocolate. Mexe, filha. Mexe, mexe, mexe. Vai ficar bem bonito. Enquanto a tonela vai mexendo ali, a marizuarda vai untar a forma. E a forma já é antiaderente, mas eu vou untar com um pouco de óleo e um pouco de frigo. Se você tiver desmoldante, você também consegue. Sim, mãe. Pode colocar? Deixa a mãe ver como está. Está ótimo. Está ótimo? Uhum. Está ótimo. Deixa a mãe colocar a colher e aí você se espelha ali. Terminado? Calma. Vai falar. Isso, tá vendo? Mete mais um pouco. Gente, então lembrando que esse tamanho de forma, para mim, ela não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Ele não funciona, tá? Porque não cabe. Vou mostrar para vocês, ó. Ele fica aqui e aí não fecha. Depois de fechar, não vai. Então, por isso, o que eu vou fazer é pequenininha. Eu já untei, eu vou colocar a massa aqui. Eu vou preencher a minha saia por aproximadamente 5 minutos em 200 graus, que é a minha temperatura máxima. Tá bem? Depois de 5 minutos eu volto aqui e coloco a minha torrinha já com a massa. Então, eu já coloquei. Então, até mais ou menos a metade, um pouco mais de cima da metade. A minha franja está descida. Está bom, Donel. Obrigada. Então, lembra que eu freque-se ela em 200 graus. Agora eu diminuo ela, eu deixo a 150 graus. Por aproximadamente 20 minutos. Mas lembra que eu já falei aqui no canal a dica dos 3 cheiros. Está bem, amigo? O primeiro cheiro, o segundo cheiro e o terceiro cheiro normalmente quando está pronto. Aí você já pode acertar para não ter perigo também do seu bowl acabar imacumando. Enfim, não ficando uma aparência muito bonita. Então, fica atento aos 3 cheiros. Está bem? Gente, então lembra da dica dos 3 cheiros? Antes de terminar os 20 minutos, eu vi que já estava pronto. Então, deu 12 minutos aproximadamente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó. Ó, para sair lisinha. Está bem? Eu vou esperar o restante da massa que eu acabei colocando no meu forno. Para não demorar muito aqui e ficar fazendo vários bolinhos. Então, o restante eu fiz no meu forno. Está bem? E aí eu venho fazer a calda para vocês. Lembrando que, se você quiser também fazer o seu bolo aqui no fundo, também dá certo. Eu já fiz. A questão é que quando o bolo ficar pronto, você retira o bolo daqui. Então, você pode até forrar com papel manteiga. Não tem problema. Não queima. Tá? Eu já fiz bolachinhas aqui. Forrei com papel manteiga e deu super certo. Você retira o bolo e deixa ele esfriar. Porque se você deixar o bolo aqui dentro, ele vai foar. E aí, a hora que você for comer, não vai ficar muito bom. Tá bem? Então, também dá certo fazer dessa maneira. Então, é isso. Vamos esperar mais um pouquinho e terminar o bolo no forno. E eu já venho fazer a calda. Gente, então a massa do bolo já ficou pronta. Inclusive, está até quente aqui. Agora, eu vou fazer a calda. Então, para essa calda, eu vou precisar de uma xícara de nescau e uma de açúcar. Eu vou colocar a manteiga, a margarina, duas colheres e vou misturar. E aí? E aí 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 Agora aqui eu vou acrescentar o leite E aí E aí Então olha como é que fica, coloquei o leite, ele ferveu, agora eu vou desligar e vou colocar no bolo. Vou formar aqui pra vocês, o bolinho. Vou colocar um pouco dessa cauda aqui e restante aqui, perceba que eu furei, não sei se você vai conseguir ver, pra que entre bastante a cauda ali. Tá pronto. Olha que bonitinho. Então é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa seu like, compartilha com os amigos, com a família pra ajudar na divulgação do canal. E até o próximo vídeo, tchau tchau. E aí E aí E aí